Tem vilões brotando em qualquer lugar que a gente vai. Preciso de uniforme. Uniforme? Em julho. Que maneiro. Novos trajes. Novas ameaças. Eu dou conta. Novas aventuras. Vamos salvar o mundo, Homem-Aranha. Oi, Nery. Que fantasia irada vai arrasar na festa. Ela sabe o contém. Eu descobri. Você tem dons, Pardo. O mundo precisa disso. Homem-Aranha. Longe de casa. 4 de julho nos cinemas. 4 de julho nos cinemas.